E a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz tom, faz tom, e a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate, 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 e o grave faz tom, e a bunda dela bate, 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 bate E a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz tom, bate, 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 bate E o grave faz tom, e a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz tom O grave faz tom E a bonda dela bate E a bonda dela Bate E o Gabi faz tu E a bunda dela bate E o Gabi faz tu E a bunda dela bate Bate, 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 bate E o Gabi faz tu